Agora o nosso assunto é o Coritiba, uma semana de reuniões, a diretoria planejando a próxima temporada e a gente descobriu. Já tem data marcada para a reunião com Gustavo Morinigo. O futuro do comando do Coritiba não parece ter nenhuma dúvida. Depois de deixar a família no Paraguai, Gustavo Morinigo voltou e já treina o time para a despedida da Série B contra a Ponte Preta. Depois, no final de semana, já tem uma reunião marcada com a diretoria Coxa Branca. Mas calma, pelo que apuramos, Morinigo quer saber o planejamento para a próxima temporada, como será a montagem para um time competitivo na Série A. O treinador recebeu sondagens, sim, mas com o contrato até o final do ano que vem, a prioridade dele e do Coritiba é dar continuidade. As duas partes citam o trabalho e a lealdade nesse período. No momento em que Morinigo esteve mais ameaçado, depois da eliminação no Paranaense, a diretoria bancou a permanência e isso o treinador não esquece. Eu estou focado totalmente, estamos bem aqui, a nosso trabalho, a nosso compromisso, compromisso que tenho com o clube, compromisso que tenho com uma pessoa que acreditou em meu trabalho e que hoje não está com nós. Até agora, no comando foram 56 jogos, 25 vitórias, 3 empates e 18 derrotas, 52% de aproveitamento. E na segunda e na terça-feira, a diretoria Alviverde já se reuniu para falar sobre elenco. Pelo menos 12 jogadores devem ser contratados e uma reformulação grande no grupo será feita. Eu não consigo enxergar outra opção melhor que o Gustavo Morinigo no mercado, tanto sul-americano quanto brasileiro, que esteja dentro do orçamento do Coritiba hoje. Então, daria mais uma chance para ele, daria um elenco melhor para entender se ele consegue variar taticamente dentro do jogo, coisa que ele não tinha possibilidade com a elenco atual na Série B. Então, para mim, fica Morinigo. O futuro do Coritiba na Série A terá sim um time diferente, mas o comando, esse, pelo que o clube e o Morinigo querem, será o mesmo. Coritiba já está sossegado.